E aí galera, boa noite, boa noite. Hoje dia 4 de fevereiro, são 19 horas e 10 minutos. Estamos aqui na Suíça. Esse restaurante aqui é um restaurante muito bom, um restaurante tailandês. O cara começou com uma portinha aqui, ó. Hoje tá magnífico. Vamos ver a comida lá? Dizem que é muito bom, hein? Bora comer então. Olha o jantar. Chique e bacanizado, hein? Restaurante tailandês, muito bom aqui, muito bom. Vamos lá, depois vamos mostrar as comidas pra vocês e vão emendar o vídeo aí, valeu? Camarãozinho, uma cervejinha tailandesa, muito boa, hein? Uma delícia. Camarão é um bruto, grande pra caramba. Adorei, gostei do mesmo. Isso aqui é uma entrada, e aqui é um outro prato com curry de carne, tailandês também, muito bom, hein? Restaurante chique, bacanizado. Aí agora vamos experimentar esse crevé. Uma porção de crevé. Uma porção de crevé. Tem alguma coisa assim. É o camarão, olha esse chique. Ele é muito grandão. Olha, comparando com o tamanho do garfo. Muito grande. Tá. Esse aqui é um molhinho agredoso. E esse camarão com o melão com a nada, fala assim, venhete de crevé. Venhete de crevé. É muito grandão, olha o tamanho dele. Tailandês. Gostoso. Ó. O nome do restaurante, chique, né? Fechando, valeu. Vamos comer, vamos comer esse ano de frio. Aí agora vamos experimentar esse crevé. É uma porção de crevé. Uma porção de crevé. Tem alguma coisa assim. É o camarão, olha esse chique. Ele é muito grandão. Olha, comparando com o tamanho do garfo. Muito grande. Tá. Esse aqui é um molhinho agredoso. E esse camarão com o melão com a nada, fala assim, venhete de crevé. Venhete de crevé. Ele é muito grandão, olha o tamanho dele. Tailandês. Gostoso. Ó. O nome do restaurante, chique, né? Fechando, valeu. Vamos comer, vamos comer esse ano de frio. Vamos. 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 Tchau. Tchau.